Jornal de Olho no Lance, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais. Aqui na cidade de Minas Novas, nessa manhã de agosto, bate um papo com o Darla. Ele foi fera no futebol, jogou para o time da Barra, participou de vários leilhões e tal, mas sofreu um acidente e vai ficar uns dias no estaleiro, mas depois estará de volta. Darla, como que foi esse acidente? Esse acidente eu caí da cadeira e quebrei o fêmio, dema. Falar de leilhão, dema, era o leilhão que eu mais gostava de ir, é na Baixa Quente, que a Baixa Quente para mim é minha terra, o povo lá acorre qualquer pessoa, mas o povo lá, quando eu chego lá, tem mais de 50 casas para mim comer, beber e dormir. E uma amiga especial é a grande festeira, a pena que eu não vou poder ajudar ela em nada, mas te garanto que o povo de São Paulo todo abraçou ela, que é uma menina amiga minha de muito tempo, é amiga verdadeira, ela chama Nayara, fez 28 exames meu deitado nessa cama, que é amiga de uma pessoa que eu gosto muito, que as duas é guerreira. E fica muito sentido que eu não pudei ajudar ela em nada no leilhão, mas Deus vai ajudar ela o dobro por mim. E fica sentido, Baixa Quente, do amigo seus verdadeiro não está aí, perto das pessoas que mais gostam de mim, que é o César, que me acorre, Baixa Quente. Comprei muito gado aí e graças a Deus eu deixei o rastro, que todo mundo aí me conhece. Me dava 60, 90 dias, Antônio Mota lá em cima, que Deus que abençoa ele, que ninguém fala meu nome dentro da casa de Antônio Mota, que minha amiga Mariquinha não deixa. Muito obrigado, e Nayara vai fazer uma grande festa. O povo da pandemia, Zé Carrinha vai fazer uma grande festa, mas passou, e Nayara pegou ela e abraçou. Mas os salsogueiros, tudo de São Paulo, abraçam Nayara, que Nayara é uma pessoa honesta e guerreira. Ô, Darla, mas eu não vou voltar aqui um. Antes a gente deseja uma breve recuperação para você, segundo a determinação médica não vai ser fácil, mas fale um pouco do futebol. Você jogou pelo time da Barra, grandes times aqui, grandes espetáculos. Você ensinou o seu sobrinho Pistula a bater na bola daquele jeito, como que ele bateu na final São Gonçalo e Dom Boço? Ô, Dilma, eu joguei pelo Cantareira, eu, Chiquinho Neneca, inclusive o doutor Dito, nem de vogado ele era. Nós saímos daqui, eu pedi o Tião Barbosa, o finado nisso que desagaia, só que nós tínhamos perdido um grande lateral esquerdo, o que era o finado dólar, Nitu Malina. Babau era o motorista. Nós chegou lá e entrou para o vestibular. Nosso time estava perdendo de 1 a 0 o primeiro tempo. Aí Nisca de Zagaia gritou, cadê o finado dólar para jogar a bola, Nidarla? Eu falei, ô Nisca, chuta a bola qualquer um em mim, que eu vou fazer um gol. Aí eu empatei o jogo. A hora que eu virei o jogo, que eu fiz o outro gol, eles quase bataram o Babau, o Babau querendo ir embora com a caminhonete. Aí para o Crivo, que parece, eu matei uma bola tipo assim, fora da área, de brei 3, um cara me deu, não era nem chuteira, era que chuta o cara campo de barra. Me deu um treino, que Nisca de Zagaia querendo brigar. Foi pênalti. Aí eu bati, foi do time de Ronaldinho Gaúcho, bateu. Eu parei, o goleiro caiu, eu rolei a bola. Aí os caras tudo bateu em mim, eu tive que ir para o hospital. As meninas, turma linda, me levou para o hospital e o time veio embora. Depois eles pagaram o carro do hospital, eles pagaram e mandaram eu vir embora. Mas eu fui um jogador de futebol muito feliz. E sou feliz por tudo que Deus me deu até hoje. Foi amizade. E graças a Deus, Demócio, se Deus quiser, mês de cabo a agosto, eu começo a andar nessa rua com fé em Deus, com cabeça erguida. E com abraço, você, Demócio, que sempre acreditou no jogador de futebol. O Finati, o Chiquinho Nené, o Luiz, irmão dele, que Deus levou, nisso que eu desagar, eu joguei bola com as porturas, cara. Mas todo mundo acreditou em mim que eu jogo bola. Mas eu estava na barra e garantia fazer um gol Luiz Farinha. Mas te garanto que nós vamos vencer. Com fé em Deus, o técnico é ótimo, a pessoa, que é o Damião. Entende de futebol. Colocou o Dúdio Destor na hora certa e fez o gol no segundo tempo. E ganhou de um time forte, que é Cruzinha, que não tem ninguém. E os veteranos, os veteranos, tem aquela experiência de bola. Não é esses moleques novos que saem de branco parecendo doidos, não. Isso tudo eu falei com ele. Aprende a jogar bola, cara. Bola a gente não joga nunca sozinho. A gente precisa dos companheiros. Chegou na pé da área, não chuta, não. Tem um cara ali, você toca e corre na frente e faz o gol, cara. Que é a coisa mais fácil que tem, é a inteligência para jogar bola. E um abraço e muito obrigado. E sou filho de Minas Nova e vou morrer em Minas Nova. Pois é, Darla falando aqui no finalzinho a respeito da final do campeonato de Masters, da Copa Masters de Minas Novas, que acontecerá sexta-feira que vem. E será disputada por Barra, o bairro que nós estamos aqui, e Olaria. Jornal de Ouro no Lance, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais. E aí E aí Obrigado.